Bad bitch, ela se perdeu em si Bad bitch, acabou ferindo a mim Bad bitch, procurou não se contrariar Bad bitch, a verdade é que eu não sei amar Bad bitch, ela se perdeu em si Bad bitch, acabou ferindo a mim Bad bitch, procurou não se contrariar Bad bitch, a verdade é que eu não sei amar Não se apaixona, tô com um copo de licor Mas não emociona, não sinta amor Isso é sinal de dor, que apavora Que o mais fraco sofre por amor Você tem um copo, cê lutou Que com o passar do tempo não me machucou Mas influenciou A vida é do seu lado E tudo se passou A vida não é como antes Vi tudo do seu lado se passar Eu sei que a culpa foi minha E demonstrar Que com você e eu Não sei lidar Bad bitch, ela se perdeu em si Bad bitch, acabou ferindo a mim Bad bitch, procurou não se contrariar Bad bitch, a verdade é que eu não sei amar Bad bitch, não vou te machucar Bad bitch, me diz o que cê quer Porque toda noite você me liga Já disse que eu não sei amar Bad bitch, eu não sei amar Então por favor não me chama de vida Ando calmo e relaxado E você quer tirar minha paz Fumo todo o meu baseado E ainda volta pedindo por mais Por favor, para de ciúme Você que me espanou pra suas amigas Já disse que sou assa Então se acostume Fala que odeio e quer sentar na minha Ué